Esse seu livro sobre o Hélio Oiticica, a gente lendo ele dá a impressão que o Oiticica era um artista que pensava as suas obras antes de executá-las. Mas não só, como é que era esse artista tão importante para o Brasil, professor? Olha, a importância do Oiticica é enorme e se torna cada vez mais notável, tanto aqui no Brasil como no exterior. O que eu procuro mostrar nesse livro, exatamente perseguindo a sua produção desde o início e meados dos anos 50, até a sua morte, em 1980, mas também com o que a gente ficou conhecido depois da sua morte, que foram os seus notebooks, os seus diários, cheios de reflexões e de projetos para novos trabalhos, é que, como ele mesmo dizia, tudo o que ele fazia entrava num programa, no que ele chamava de programa in progress. quer dizer, o que você chamou de pensar antes tem e não tem sentido. O fato é que o Hélio Oiticica é um caso raro no Brasil e um caso também muito específico internacionalmente de um artista que, enquanto faz o seu trabalho, está pensando o seu trabalho e está pensando não só o seu trabalho internamente, em seu próprio desenvolvimento, mas pensando nas relações que ele mantém com a tradição em que ele se insere. não digo particularmente a tradição brasileira da arte brasileira do século XX, mas a tradição da arte moderna no mundo, desde os mesmos desenvolvimentos cubistas e cubo-futuístas do início do século XX até os desenvolvimentos da pop art, da arte conceitual, etc. Então, é um artista que o tempo todo fazia proposições. Essas proposições surgiam ao mesmo tempo em que ele efetivava essas produções. Então, há alguma coisa que você pode chamar de antes, digamos. Ele tem um texto chamado Bases Fundamentais para o Parangolé, mas essas bases fundamentais do Parangolé, esse texto aparece exatamente quando ele faz as suas primeiras experiências com o Parangolé em 1963 e 1964, ou em 1964 e 1965. É porque ele publica, inclusive, essas coisas desde cedo, né? Exatamente, desde o início, desde 1950, quando ele começa a trabalhar junto aos artistas do Grupo Frente, já com 18 anos de idade, com Ivan Serpa, com a Ligia Clark, Ligia Papi, etc. Ele já começa a anotar as suas reflexões sobre arte e aquilo que ele está fazendo no horizonte da chamada arte concreta daquele momento, tanto do que se fazia no Rio de Janeiro como em São Paulo, mas, particularmente, o que se fazia no Grupo Frente, que tinha o Ivan Serpa como seu mentor principal, já era alguma coisa pensada. Ele pensava os desenvolvimentos construtivistas desenvolvidos no século XX e a que ponto esses desenvolvimentos construtivistas tinham chegado naquele momento com a chamada arte concreta. Isso já vem com anotações. Ele retoma, começa a pensar no Schwitters, na relação do Schwitters, como o Schwitters, digamos, fazia aquele acúmulo de materiais que ele encontrava na rua. Ele pensa sobre o Kandinsky, como a relação que havia do Kandinsky entre, digamos, imagem e som, entre pintura e música, por exemplo. Desde então, ele manifesta o interesse pela dança. Ele pensa do Klee, ele pensa especificamente em Mondrian, como Mondrian tinha sido um momento fundamental na maneira de entender, não mais a arte, a pintura, como uma arte, digamos, da profundidade, mas uma arte da superfície, toda ela baseada em estruturas geométricas, como, na verdade, muitos outros artistas faziam na época. Ele pensa muito como Mondrian é exatamente, vai ser para ele uma referência fundamental para dizer que toda a arte do século XX, na sua, digamos, direção construtivista, tem em Mondrian um dos seus vértices fundamentais, juntamente com aquilo que tinha feito o Malhevitch na União Soviética por volta de 1915, com o seu quadrado preto sobre o fundo branco, entendeu? Quer dizer, a questão do construtivismo passa a ser tão fundamental para o Itzica, já que ele aparece dentro dessa linhagem, lá com o grupo frente, que ele vai dizer que exatamente no Brasil essa direção construtivista é fundamental para se entender, ao mesmo tempo, a nossa arte e, ao mesmo tempo, a nossa formação, a nossa construção histórica e social. E ele vai buscar isso aí, ele vai conviver no Morro da Mangueira, enfim, ele convive com as pessoas para buscar isso aí, não é isso? O Itzica, imediatamente, nos anos 1950, ele começa a fazer a crítica do quadro e vai dizer que o quadro é alguma coisa que está morta. Ele diz que não a pintura, não a arte, que está muito viva, só que a arte não está necessariamente mais no suporte, seja o suporte do quadro, seja o suporte do que era a escultura. A arte, a pintura, se solta, o fundamento da pintura, que é a cor, ela se solta no espaço e ele vai começar a pesquisar essa soltura da cor. Tanto é assim que, já no final dos anos 1950, ele deixa de fazer quadros, digamos, aqueles meta-esquemas que eram feitos sob cartões e há muitas possibilidades daqui, explorando a relação entre forma e fundo, explorando já relações perceptivas de forma e fundo. Ele como que retira do papelão esses fragmentos geométricos que estão no metro-esquemas e os lança no espaço através de objetos, de objetos que ele chama de bilaterais, de relevos espaciais, que são nada mais, nada menos, que a gente pode imaginar, que são, é como se arrancar a pele dos meta-esquemas e eles ficarem colados em placas, placas de madeira e construindo, digamos, construindo objetos que têm um interno e um externo. E eles são de uma cor única, de uma cor simples, por exemplo, laranja, um amarelo, um vermelho, de tal forma que a percepção da gente é que a cor entra e sai desses objetos. Com isso, a cor abandona a superfície, como ela tinha sido desde sempre na pintura, e a cor se alça ao espaço e vibra no espaço. Daí, para chegar no Parangolé, foi só um passo. Quer dizer, ele ao invés de fazer... De natureza diversa e cores diversas, num envoltóide que está no corpo, como capas, por exemplo, que na dança, na dança do samba, por exemplo, que ele aprendeu na vivência da mangueira, aquelas cores se soltam do espaço, ficam aladas, e com isso ele passa exatamente da pintura, na superfície, para a pintura do espaço. Mas antes do Parangolé, ele coloca as pessoas dentro da obra dele, não é isso? Então, antes do Parangolé, nessas estruturas espaciais... Termoáveis, é isso? Penetráveis. Penetráveis. Nessas estruturas espaciais que ele começa a fazer já no final dos anos 50 e começo dos 60, ao nível das novas proposições que o Ferreira Goulart teorizou e que chamou de neoconcretismo, ele vai tentar integrar aquelas formas abstratas, concretas, aquilo que eles chamam, o Goulart chama no neoconcretismo, e o Itzica usa o tempo todo, chama de vivência. Quer dizer, olha, as estruturas que ele vai construir e erigidas no espaço implicam a seguinte experiência para o ex-espectador, que ele se torne participante. Isto é, que ele entre pelo meio das obras, se for possível, nos labirintos que ele cria, desses penetráveis são labirintos, ou ele passa em volta desses objetos pendurados, que são os relevos espaciais, e ele tem uma experiência da obra e da cor que esplende no espaço, uma experiência que ele não poderia ter com a simples percepção que se tinha, às vezes, da obra na superfície. Ou seja, a experiência contemplativa. A experiência contemplativa transmuta-se num comportamento vivencial. Vivencia-se a arte, vivencia-se a cor, vivencia-se a obra agora. Isso ocorre exatamente na passagem dos 50 para os 60, com esses seus relevos espaciais e com os seus labirintos que ele constrói e, digamos, e prende em um ripado que fica no teto. E as pessoas podem circular por entre esses labirintos. Ora, esses labirintos, e depois com a experiência dos parangolés, o leva a fazer a grande experiência, digamos, sintetizadora das suas novas proposições nos anos 60 já. Em 1967, ele instala no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na exposição Nova Objetividade Brasileira, alguma coisa que ele chamou de tropicália. A tropicália são duas cabines, são dois labirintos, e esses labirintos são ao mesmo tempo extremamente rigorosos em termos de composição, digamos, eles são mondrianescos, eles são uma composição bem estruturada como as de Mondrian, só que no espaço, são cabines, mas ao mesmo tempo aí o espectador, ao penetrar nessas cabines, ele tem contato com materiais dos mais diversos, desde brita, terra, água, ouve música, vê inscrições nas paredes que são ou de madeira apanhada em construções, ou então tecidos, ou então aneagens, sacos da aneagem, e penetrando nesse labirinto, ele vai tendo, através dessa relação de imagens, de palavras escritas nas paredes, de músicas que estão tocando, da tactalidade que sente pisando em brita, em água, em areia, etc., ele vai tendo uma experiência de uma referência cultural brasileira totalizante, em que os produtos, digamos, mais avançados em termos tecnológicos, como era na ocasião, a televisão, por exemplo, que está no fundo do labirinto, até as coisas mais naturais e comuns da experiência, seja da favela, seja da experiência da rua, seja da experiência de qualquer lugar que se vive. Quer dizer, a Tropicália é, ao mesmo tempo, figura, ao mesmo tempo, uma espécie de construção das favelas. A penetração desse labirinto é semelhante a andar pelas quebradas das favelas, em casinhas, exatamente, que são construídas de madeira, de madeira, de resto de materiais de construção, de plástico, de vidro, do que se acha, mas, ao mesmo tempo, são construídas com cômodos que um está em continuidade com o outro, um intercepta o outro, completamente diferente da construção, por exemplo, dos apartamentos ou das casas tradicionais que têm as suas partes e as suas funções divididas. Então, isso simula um pouco a vivência e o tipo de construção de vivência das favelas, onde o Ero Itzica tinha muitos amigos, onde ele sempre estava, frequentava, onde ele aprendeu o samba, que o levou, inclusive, a dançar na avenida, foi passista da Mangueira. Agora, ele foi além disso, né, professor? Além dessa experiência lá do Museu de Arte Moderna, ele foi para o exterior. O que ele levou para o exterior? O seguinte, quer dizer, aquela experiência tropical, como eu disse, foi uma experiência limite dos desenvolvimentos que ele fazia desde os anos 50. Ele passa do quadro e dos meta-esquemas ou dos quadros de uma cor só, chamados monocromáticos. Então, ele primeiro constrói, faz quadros, dentro, digamos, das teorias concretistas, depois ele passa a fazer esses meta-esquemas onde se dá a impressão de que, como eu já disse, que, na verdade, a cor está saindo, é como se você puxasse uma pelinha e as partes do quadro saem. Ao mesmo tempo, ele diz se ele parte para o espaço, ele retoma alguns desenvolvimentos que tinham sido feitos na década de 20 na União Soviética pelos cubo-futuristas russos, Tatlin, Pevder, de uma tentativa já de fazer o que eles chamavam de contra-relevo. Então, com os contra-relevos, com os seus labirintos, o Ereuitzica rompe com o quadro, rompe com a escultura e propõe uma outra coisa, que logo ele vai chamar de ambiente ou de arte ambiental. Em seguida, ele introduz a vivência popular com a sua experiência na mangueira e coparangolé. Em seguida, ele chega à Tropicália e sintetiza tudo isso nessa macro-imagem chamada Tropicália, que é uma tentativa de entender as assincronias do país, a convivência do mais avançado com o mais atrasado, isto é, do arcaico com o moderno, de modo que nenhum devoraria o outro, mas eles se entre-devoram e permanecem ambos ativos. Alguma coisa que, naquela ocasião, você vai encontrar no Terra em Trânsito do Glauber Rocha, você vai encontrar no livro do José Gripinho de Paula, Pan-América, que você vai encontrar depois na música Tropicália do Caetano Veloso, cujo nome, Tropicália, não foi dado pelo Caetano Veloso, a priori, ou seja, conhecendo o ambiente de Ereuitzica, mas a posteriori, quando o Luiz Carlos Barreto diz assim, olha, ao ouvir a música do Caetano, assim, Caetano, essa música aparece, o Tropicália do Hélio Ereuitzica lá no Rio de Janeiro, você já viu? Não, não vi. A hora que o Ereuitzica diz isso, sim, eu posso chamar de Tropicália a minha música, porque ambos funcionam do mesmo jeito, ou seja, é como se faz um percurso pelo Brasil, pelo arcaico, pelo moderno do Brasil, e mostrando como eles se interceptam e permanecem ativos, sem se dissolverem. Isto é, o arcaico moderno não passa pelo esquema da superação, isto é, do moderno superando o arcaico. No Brasil não está havendo superação, está havendo alguma coisa indissolúvel, e essa coisa indissolúvel que aparece na música do Caetano, que aparece na instalação do Hélio Ereuitzica e aparece no filme do Guilherme Rocha. Quer dizer, que os arcaísmos e as modernizações estão não apenas em combate, estão numa relação de indissolubilidade e não se aponta nenhuma solução para isso. E ele pensava isso? É isso que o senhor mostra aqui? Ele pensava isso e escreveu, ele escreveu um texto na ocasião chamado Brasil de Arréia, onde ele pensa isso. Ele pensa no que ele chamou, o Décio Pinhatari tinha usado uma expressão na revista Invenção, no começo dos anos 60, dizendo que, ele usou uma expressão assim, na geleia geral brasileira. A geleia geral brasileira, o Etezica vai dizer que essa geleia geral brasileira é o que ele chamou de Brasil de Arréia. O Brasil sempre de Arréico, quer dizer, ele está sempre excretando uma porção de coisas antigas e modernas e isso não se resolve. É como uma doença, a doença do conservadorismo que se mistura aos elementos modernizadores e avançados, mas isso não soluciona a situação. Entendeu? O Gilberto Gil e o Torquato Neto na mesma época produzem a música geleia geral aproveitando a mesma coisa. Se a gente ouve a música do Torquato com o Gil, que se chama de geleia geral, a gente percebe que está narrado um Brasil que ao mesmo tempo é avançado, ao mesmo tempo é arcaico e essa solução não... Não se separa. Não se separa e não tem solução. Não tem solução. É este quase que história, quase que mobilizada, que está descrito tanto, que está descrito, quer dizer, que é apresentado, tanto no ambiente tropical do Etezica como nas músicas dos tropicalistas, especialmente geleia geral e tropicalia, como está no final dramático do filme do Gilberto Rocha, Terra em Transe, quando se percebe que aquilo termina sem solução, não é verdade? Agora, o Etezica, em seguida a isto, em seguida a esse ambiente tropicalia, ele leva adiante essas experiências de transformar a arte não mais em alguma coisa contemplativa, mas em uma coisa participativa, de modo que a arte deixa de ser algo da contemplação, mas algo da participação, da vivência. Ou seja, ele integra os comportamentos do artista e dos participantes num único vórtice, num único movimento. E ele passa exatamente a fazer uma série de proposições que ele, todas pensadas, porque ao mesmo tempo ele faz, ao mesmo tempo ele escreve isto, ele escreve, e ele vai, por falta de condições do Brasil, devido à repressão do regime militar e com o perigo que ele estava sentindo de ser preso, porque ele estava se achando que o que ele estava fazendo, as manifestações ambientais públicas que ele estava fazendo, que ele fez no Rio de Janeiro, no final de 68, chamado Apocalipopótese, quer dizer, era alguma coisa muito... Seja marginal, seja erói. Exatamente. Ou então, essa bandeira dele, chamado Seja Marginal, Seja Herói, quer dizer que ele estava sendo visado pelo aparato militar repressivo. Ele seria preso, tanto como o Caetano e o Gil foram presos. Naquele momento, no fim de 68, Oiticica, neste momento, ele recebe um convite para ir a Londres e ele vai a Londres e, entre o fim de 68 e no começo de 69, ele faz uma grande intervenção numa galeria chamada White Chapel Gallery, onde ele apresenta toda a sua produção, principalmente o final, a partir da Tropicália. Ele desenvolve aquela ambientação que ele tinha começado com a Tropicália, ou seja, ele desenvolve a sua inicial ideia de Parangolé, que deveria dar origem a tendas, capas, estandartes, como seja marginal, seja erói. Ele desenvolve e cria um grande campo experimental que ele chamou de Éden, onde tinha diversas, digamos, tendas, cabanas, passagens por água, por terra, por vários materiais, lugares onde as pessoas poderiam descansar, se aninhar, se amar à vontade. Então, esse grande campo experimental fez com que ele tivesse possibilidade de fazer aquilo que não era possível no Brasil de jeito nenhum, isto é, de maneira livre, absolutamente livre, absolutamente sem coerções, inclusive com o uso das drogas, com a, não só a alusão, a permissão da sexualidade aberta, assim por diante, que ele permitisse levar às últimas consequências, aquilo que ele vinha teorizando desde o começo dos 60, desde a sua primeira teoria, a sua parangolé, isto é, transformar a arte em sensações de vida. A relação entre arte e vida se consuma nessa sua experiência de Whitechapel. A partir daí, ele ainda em Nova Iorque, ainda em Londres, ele faz uma, ele estende essa experiência na universidade, acho que é de Brighton, não lembro bem mais, Sussex. Em Sussex, ele estende essa experiência construindo espécies de quartos com... Ninho, nichos. Nichos, é que se chama de ninhos. Ninho, ninhos, é. Saindo de Londres, em 69, e passando rapidamente pelo rio, ele vai a Nova Iorque, onde ele é convidado pelo MoMA, para participar de uma grande exposição de arte contemporânea no MoMA. Ele participa com os seus ninhos, que alcançam uma grande, tem grande visibilidade, até um certo escândalo, porque, em um certo momento, encontraram um casal transando dentro de um dos ninhos. Enfim, ele resolve, ele percebe que ficar em Nova Iorque é melhor para ele, onde ele teria liberdade de criar, de desenvolver suas proposições de maneira mais livre. E lá ele permanece de 70 a 78, inicialmente com uma bolsa da Guggenheim, depois, e ao mesmo tempo que ele trabalhava à noite, nas madrugadas, como tradutor, numa empresa, acho que de telegráfico, telegrafista, ele foi se virando e entrando em contato com toda aquela vibração que tinha em Nova Iorque naquele tempo. E, naquele momento, ele faz menos coisas objetivas, quer dizer, ele ainda apresenta para Angolés, mas ele não faz, digamos, nenhuma exibição de arte, nenhuma exposição, nem lá, nem no Brasil, porque ele é contra, exatamente, o circuito de arte, o mercado de arte. O que ele vai fazendo muito é, pensando muito no que ele está fazendo, pensando muito nos desobramentos da sua arte em relação a tudo o que está se fazendo naquele momento em Nova Iorque, era o lugar certo para isto, porque tudo estava acontecendo em Nova Iorque, e ele vai escrevendo isso. E o que ele escreve nesses chamados notebooks são programas e projetos para serem realizados, para serem realizados, e ele diz, para serem realizados no Brasil. Basicamente, serão desenvolvimentos do que ele tinha feito, como nos labirintos que ele já tinha feito de diversas maneiras, como aquele que tinha andado na Tropicália, mas que agora ele queriam que deviam ser desenvolvidos em espaços públicos, para exatamente servir a comportamentos, para as pessoas no seu dia a dia, fluírem, fluírem, seja descansando, seja se amando, seja conversando, seja fazendo suas refeições, etc. na ocasião, quando ele volta ao Brasil em 1988, está em, digamos, em conversa aqui em São Paulo na reurbanização do Parque Ecológico do Tietê, com o projeto do Rui Otaque. E o Rui Otaque encomenda para ele algum desses projetos que ele está montando, exatamente, para instalar no Parque Ecológico do Tietê. Acaba, o Oiticica morre em 1980, aquela proposta inicial não é levada a efeito. O senhor falou em 1988, então em 1978 que ele volta. Ele volta, desculpe, eu errei, ele volta, ele vai em 1970 e volta em 1978. 78, foi nessa ocasião, ele morre em 1980. Desculpe. Não, não, está ótimo. Ele morre em 1980 e ele deixa. Jovem, né? Sob forma de... Jovem, com... 40 e pouco. Ele é de 37. 43. É, 43 anos. E ele deixa aqueles montes de projetos que ele tinha pensado em Nova Iorque como desenvolvimento do que ele vinha pensando desde sempre. É o mesmo programa em desenvolvimento, o mesmo programa em progress que começa com o Parangolé. Ele vai se desenvolvendo e chegou exatamente a essas proposições desses projetos, que ele deixa alguns em maquete. E alguns têm sido, inclusive, depois da morte dele, têm sido instalados, construídos, porque o que ele deixa no notebook é extremamente precioso, detalhado, de tal forma que se pode construir. tem o material, o modo de construir, as dimensões, tudo pode ser construído. Tem um construído no Rio de Janeiro, tem um em Otim, nas exposições feitas em São Paulo, na Europa, nos Estados Unidos, foram construídos também. Não só a Tropicália, mas tantos outros projetos. É um artista riquíssimo. É um artista multifacetário onde, digamos, voltando ao início da sua pergunta, a relação entre o pensamento escrito e o pensamento, digamos, objetivado, seja nos objetos, seja nas manifestações ambientais, não se distinguem e não se separam. Perfeito. Quer dizer, caso raro de artista que faz e pensa simultaneamente. Muito bem, professor. Então está aqui o seu livro, Invenção de Hélio Oiticica. É uma reimpressão do seu livro que estava esgotada. É, esse livro foi feito, ele começou a ser feito logo depois da morte do Oiticica. Quando o Oiticica morre, eu tinha acabado de fazer um livro sobre o tropicalismo na música popular brasileira e tinha uma passagem pelas questões de arte e de política nos anos 60 e lá o Oiticica já estava presente. No final dos anos 70, foi apresentado com uma dissertação de mestrado no Departamento de Filosofia da USP. Depois disso, pensando num doutorado, eu pensei em aprofundar mais essa relação entre arte e política dos anos 60 no Brasil. Enquanto eu estudava isso, escrevia sobre isso, veio à tona o Oiticica como um personagem absolutamente fundamental. Então, poucos anos depois da morte do Oiticica, quer dizer, em 84, 85, eu já estava pesquisando o trabalho dele, lendo os textos dele, à disposição, que eram poucos naquele tempo, eles não tinham sido digitalizados, estavam num arquivo fechado do Rio de Janeiro, impossível de ser consultado, mas, enfim, consultando o que tinha à disposição e conhecendo, como eu já conhecia muito da obra dele, mas conhecendo o que eu não conhecia, eu comecei a escrever esse trabalho que ficou pronto em 87, 88, apresentado como Tese em Doutoramento em Filosofia na USP, mas só foi publicado, isso foi em 87, 88, foi publicado em 92 pela USP. Olha, é o primeiro livro sobre o Oiticica que sai. É o primeiro, na ocasião, é a primeira vez que alguém fez um livro que totalizava a experiência dele. Aliás, o que eu tinha feito também com o Tropicalismo, que foi o primeiro livro que totalizava a experiência na Mãe do Tropicalismo. E agora está aqui numa reedição. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Ficamos aqui lendo o Oiticica e aprendendo mais sobre ele. Então está aí, um autor que tem que ser conhecido para quem não conhece. Obrigado. 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 Obrigado.